Estamos de volta galera, agora com a segunda parte desse jogo OFF, vamos continuar aqui, agora nós vamos começar a zona, a primeira parte ali foi só uma introdução mesmo né, agora vamos para o jogo em si, vamos nessa, vamos aqui então para zona 1, tá chovendo, essa musiquinha que é um som sinistro cara, jogar com fone de ouvido é da hora aqui, fica mais sinistro ainda, nossa o barulho que isso, tá superculoso fi, o trem número 1 é um meio de transporte realmente útil para se locomover na zona 1, tá beleza, escolheu destino, só tem um mesmo, vamos ai, vamos de bondinho, zona 1, vamos lá, tô meio de expectativa para esse jogo, o trem número 2 não está ativo faz muito tempo, tá, tem um barulho estranho que eles fazem, muito doente mano, hihi, visita, eu, hum, seja bem vindo às minas de fumaça, posso saber quem você é, é um inspetor, não, eu sou o Bater, eu vim para exterminar os espíritos impuros, ô Bater, os espíritos impuros, você é algum tipo de profeta ou talvez um homem de crença, é, algo do tipo, eu, quem te enviou? Ninguém, estou sendo guiado por Sérgio, é, isso mesmo, é nóis, eu não o conheço, ele deve ser um membro de pessoal superior, de qualquer forma isso é bom, isso significa que os nossos pedidos foram reconhecidos, aqui, eu vou explicar a sua tarefa, nossa, cenas de animação, oh, que da hora, você está nas minas de fumaça de Demi, a parte sul da zona 1, é que da hora mano, aqui nós enviamos os trabalhadores em túneis profundos para reencontrar metal no subsolo, liberando a fumaça que estava presa nas profundezas, graças a uma variedade de ferramentas, somos capazes de colocar um pouco dela em garrafas, que a rainha envia para outras zonas, rainha? o resto foi livre, formando o ar que nossos fumões inalam e exalam, assim podemos viver, caramba, eles respiram fumaça, que são criadas nessas minas, que fita, hein, como o primeiro dos quatro elementos, é um elemento importante, certo, então existem quatro elementos nesse universo, nesse mundo, porque se fumasse as pessoas não teriam nada para respirar, aqui estamos, e assim, finalmente, como posso dizer isso, onde estão as impuras? sim, isso mesmo, tem muitos fantasmas na mina, eles estão ficando cada vez mais agressivos, mas seria melhor se você não entrasse nas minas, porque, porque os regulamentos dizem que visitantes não podem entrar, então, aqui vai o que vamos fazer, há um túnel de anexos que ninguém usa, mas o mineiro foi lá algum tempo atrás e ele viu algo estranho, ele disse, nada como de costume, então eu pensei, talvez, seja o chefe dos fantasmas? hum, assim, esta é a sua tarefa, se você aceitar, você vai entrar no túnel de anexos e eliminar o chefe dos fantasmas, então os fantasmas irão desaparecer e nós poderemos trabalhar adequadamente de novo, com isso nós, hum, você tem um aldo? não ah, que bom o túnel é bem ali, vou esperar aqui juiz parora, quem temos aqui, você não é sérgio e seu boneco pitoresco, o Bater? é nóis mano, e aí? você é o chefe dos fantasmas? haha, não, não, certamente não eu estou só de passagem, é um contrato de fumaça que está sendo extraída deste lugar pálido e metálico no entanto acredito que este é onde o ser que você denomina ser um ectoplasma possa ser encontrado para dizer a verdade, estou perplexo, eu acho que é um daqueles objetos peculiares chamados atom esférico tentei muito bem me aproximar desta estranha energia, mas a operação falhou sistematicamente até agora mas estou pensando, talvez você, aquele que não tem um físico em ordem, terá sucesso em filiar esta entidade espiritual para si adidão alfa, se juntou-se a você um amiguinho um fenômeno excepcionalmente intrigante, devo admitir que fiquei perplexo com esta inesperada metafísica reação acho justo uma vez que este decidiu acompanhá-lo, só posso aconselhar a tomar a melhor utilização possível do mesmo entendi o chefe dos fantasmas não está aqui desculpe, mas temo que eu tenha que responder negativamente além dessa energia, eu ainda não cruzei com um único fantasma sequer neste lugar ah, então você está de volta então, você eliminou o chefe dos fantasmas? não ele não estava lá ah, sério? ah, porcaria eu bem, então, ah então eu vou ter que deixar você entrar pela entrada principal mas, ahm as normas que o senhor põe a isso tudo bem, eu, ahm eu suponho que este é um caso muito especial conforme estipulado no parado sim então, ahm bom, assim, ahm as minas principais estão à direita ali passagem aberta há fantasmas por lá eles me impedem de trabalhar adequadamente mas agora é intervalo pra mim que a moça que está fazendo aqui? é por acaso você é um inspeitório? não, babaca vamos embora vamos embora vamos lá olha esse povo aqui você viu o preliminário dos fantasmas? isso é uma boa notícia as vezes as lâmpadas não funcionam nos corredores mais extremos é uma vez que tudo parece mesmo por aqui é fácil se perder há fantasmas em todos os corredores tenha cuidado, senhor e além disso quem deixou você entrar? normalmente o regulamento proíbe visitantes externos o problema é meu, mano cala sua boca mas mostrai-vos filhos corrompidos eu sou a voz o perdão que vai eliminar suas formas com carlamitosas ih, rapaz me aflito porrada caramba, mas logo um monte prepare-se para sofrer o meu julgamento tá, rapaz vamo lá mano que música de batalha é essa? caramba meu meu cara olha essa música de batalha caramba o alfa não tem nenhuma habilidade vamo lá tá, cara o alfa não tem nenhuma habilidade hp10 cp0 leve resistência contra a fumaça só porrada aqui não tem o que fazer não tem habilidade nenhuma ainda pelo menos um golpe eles vão matar e que mano essa música é demais cara E aí 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 Caramba eu tô impressionado com essa música 400 pontos de experiência obtidos 80 de crédito recebido bilhete da sorte Bilhete da sorte Descorte Descorte Esse Adão está lutando ao meu lado Isso é prático Vamos purificar as outras galerias Putz Então esse jogo Não tem outros personagens Tipo Quer dizer tem mas é personagem sem nenhum Como posso dizer Sem Sem Eles são só ferramentas Uma entidade Sem sentimentos Não fala nem nada Tipo é um jogo solitário basicamente Coringa Ih rapaz de novo Nossa as cabeça flutuante aí Por enquanto não tem muito o que fazer É só porrada Que Não tem habilidade de ataque né Só porrada Esses bichos são mais fortes do seu acaso Caramba Caramba eu já adorei essa música em batalha E 300 pontos 60 créditos Não tem nem um item Foda a porta Estou trabalhando Estou sendo produtivo Vem pra cá Nossa mano já Ixi Que feio Vamos fazer um grande erro Vem pra cá Vampiro com a inspiração empoeirada HP 90 CP 15 Leve fraqueza contra me Cara eu já me deu 30 pontos de ganho Nossa 170 O Alpha Alpha level 2 Ah ele aprendeu corrente saturada O que é isso? Corrente saturada Ataque especial de baixo impacto Aí o Bater Só tem um grande ângulo Beleza Ótimo Um item aqui Dois pedaços de carne Beleza Mano Embaçai Tem que usar algum item aqui Recupera a quantidade moderada de HP Pronto Beleza Vamos lá Essas lâmpadas aqui Ali estava a porta Mas ela parece que está fechada Pronto Espera ai Tipo Ah esse aqui está apagado Opa O interruptor estranho sobre essa lâmpada Ativa Lógico Esse abriu Oi E ai galera Vocês estão escondidos? Estamos seguros aqui Nós teremos que fugir quando acabar a energia Os regulamentos proibidos e transversos de entrarem nas vistas Vai embora 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 Ai mano Esses metrôs de merda Ok ok Ah tá Tu Ah que saco adversários codificados Ah eles dão bastante pontos de experiência Só que só o Alpha ganhou level até agora Esse bloco impede o acesso a outra área da mina Tá Vamos subir então Vamos pra fora O que? Você veio das minas de fumaça? Sim Mas 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 existem inúmeros fantasmas dos espectros lá em baixo Sim Você é um fantasma? Não Se bate numa comédia Então quem é você? Você foi enviado pela rainha ou por Dedan? Não Mas 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 por acaso você sabe lutar contra os fantasmas? Você poderia destruir os? Sim Hahahaha Isso seria ótimo Nós temos vantagens em nossos grandes celeiros Celeiros? Sim Ah faz uma animaçãozinha de explicação Vamos lá Você está nas fazendas de metal de Pentel A parte leste da zona 1 O nosso trabalho consiste em cortar o gado em 2 em 2 e extrair as pedras metálicas que estão contidas nos cadáveres Nossa E a carne mano Eles comem né Todo metal de qualidade baixa é descartado formando o terreno em que você está caminhando O resto é purificado para fazer ferramentas e outros objetos Nossa O metal de baixa qualidade é o solo então Alguns são colocados em caixas e enviados para outras zonas para que eles tenham ferramentas e solo eu acho Os metais nobres vão fazer ferramentas Olha lá Zinco Ferro Como o primeiro dos quatro elementos é um elemento importante Então nós já temos fumaça e metal Porque sem metal as pessoas não teriam onde caminhar Eles iriam afundar e se afogar Isso E temos pantalos dos grandes celeros Devo purificar as minas primeiro Sim mas os celeros não são grandes Seria bom se você pudesse se livrar deles e rápido Porque o inspetor da rainha vai chegar a qualquer momento Então você poderia por favor tomar conta dos celeros antes de qualquer coisa? Certo É ótimo muito obrigado Os celeros estão à direita Eles não são tão grandes Você verá isso vai ser rápido Ok Que isso Ah Mentira mano Tá Estão à direita Mas eu vou entrar à esquerda aqui que eu sou curioso Que é isso aqui Prefeito trabalhar aqui do que nas minas de fumaça Pelo menos você lucra pelo ar exterior Aham? Como assim mano? Não devemos nos apegar aos animais Porque se você acabar se apegando é difícil colocar as mãos dentro deles É Deve ser mesmo Aqui está fechado então tem que ir para a direita É Essas boas são uma luminária de metal trabalhado que serão enviados para as outras zonas São metálicos Você vai destruir os specs mais rápido esperando um pistão da rainha em qualquer momento Salvar aqui Guitu Vamos prestar muita atenção da nutrição dos animais que fizeram metais de alta qualidade Ah tio Ainda existem 5 fantasmas Não sei o que eu não sei Tá bom É hora da porrada Uou Se emborrar Vamos lá vamos ver qual que é a fraqueza e habilidade dele Encarnação Arctoplasmática Sinistra Leve resistência contra fumaça Nossa tem um balãozinho Eita e é um inimigo cara Olha que fita Fica no meu Ufa É ele que cria será? Vai bata ele primeiro Imco sem vergonha Ele fica criando um balãozinho e dando risada ainda Opa A bater ganhou level Salvar a primeira base foi apreendido Que que é isso? Restaura um pouco de HP Ah está Não, achei que ia vir um de ataque, mano. 770 pontos. É, até que... Bom... Bom... Experiência. Questão 3. Tem mais um aqui. Oxê, e aí? Essas predas aqui. É tipo quebra-cabecinha. Que fita! Será que eu já comecei enterrando? Já comecei... Não! Acertei, mano! Ah, tô tirando, galera! Não muda esse posto na Experiência, eu acho. Ai? O celeiro foi purificado. O trem portar de volta, então... Realmente estou... Eita! Que esse bicho feio? Bicho... Bicho feio da desgraça! Feche sua matraca, seu idiota! Não, eu... Eu esteve lá por muito tempo! Eu... Eu não sei! Claro, você não sabe de nada! Eu devia ter adivinhado! Ele... Ele vai eliminar... Os fantasmas! E por que você acha que ele é capaz de destruir os fantasmas? Ele acha que é melhor que você! Melhor que a rainha! Não! Eu não acho isso! Caralho, se eu não te perguntei nada! Vocês acham que são mais inteligentes do que os outros! Mas são todos iguais! De qualquer forma, isso não é importante! Os fantasmas vão apagar esse canalha! Eu... Você acha que ele não vai conseguir? Claro que não! Ninguém aqui é capaz de combater os fantasmas, exceto os viciais da rainha! Se você me escutasse mais vezes, não estaria tão na merda! Mas, mas... Então... Por que irá destruir os fantasmas? Eu poderia ter feito isso! Mas vocês não merecem! É uma pena pra vocês, mas terão que cuidar de seus problemas sozinhos! Eu não, por favor! Vou embora! Eu vou voltar na alma! Pelo menos as pessoas de lá são educadas! Elas não estão constantemente cortando suas falas! Por favor! Eu não faço isso! Adeus! O que é fora? Não, não! Estou te mandando! Sai do frente do meu caminho! Desistante! Se você quiser me... Deu seu emprego! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Caramba! Que fela da puta! Salvar aqui! Fela do bichinho! Quem era ele? Você! Você está vivo? Sim! E os fantasmas! Erradicados! Agora o seu deles está puro! Aquilo! Você... Você deve ser muito sortudo! Quem era ele? Ele? Aquele era o Dedan! Ele é o supervisor da rainha! Você quer dizer fantasma? Não! A rainha não contrata fantasmas! Ele não pode ser um deles! Mas ele é hostil! Eu preciso destruir! Não! Não faça isso! Ele é o enviado da rainha! É melhor você ir completando seu trabalho nas minhas de fumaça! Por favor! Além disso, ele está em alma! Ninguém pode chegar lá sem a devida autorização! Então, por favor! Volte para as minhas de fumaça! Certo! Voltando para as minhas de fumaça! Pera aí! E aqui! Abri esse caminho aqui! Metade de uma vaca! Extraindo as pedras de metal das vacas! Não é o que eu preferia! Mas se fizer bem meu trabalho! Talvez eu possa ser transferido para... Ah, tá! Aqui é os... Os proletários! E o de alma, tipo, deve ser a alta sensação! Mas se for ansiedade! Assim que serve tudo do cadáver! Vamos cortar ele em pedaços e comer a carne! É justo! Opa! Agora aqui está... Está liberado! Vamos lá então! Ih, rapaz! Não gosto disso! Putz! Estou escuro, mano! Subi, subi, essa aqui, direita, não tem um, deixa eu ver, tá muito feio, não tá. O pessoal leva uma porrada, mano, pra direita, pra esquerda, vamos ver o que tem aqui. Ah, não, é muito comprido, eu vou editar ele pra não ficar tão comprido assim. Opa, tem um, o interruptor está atualmente em, ó, acionar, agora vai sair, off, é, trocadilho, hein, com o jogo, é, 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 saco. Ah, ajuda a mais as experiências, ah, não, mas tem dois, né, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é, vamos pra direita agora, pra ver. Putz, de novo? É, eu vou ter que dar uma ditada nisso aqui, não vai ficar muito longo, vamos voltar, olha o item ali. Ah, tem que encher rápido essa aí, vamos lá. Quem é Estu? Quem é Estu, cara? Os personagens estão começando a se acumular, né? Perdão? O que estou dizendo é que a média dos jogadores não precisa de todos esses diálogos complicados e tediosos. Ha! Está quebrando a quarta parede. Ha! Deveria haver mais ação e menos perguntas. Tipo, quarta parede você sabe o que é. Quando quebra a quarta parede quer dizer que o personagem do jogo sabe que está no jogo. Então é quando interage com você. Tá ligado? Quem é você? Eu sou o Sakari. O tradicional comerciante de itens que é necessário em qualquer jogo. Ah tá. É o mercador. Eu sempre me encontro em lugares inesperados. Ok. Chega de conversa. Eu não sou um desses protagonistas que você precisa abrir por horas. Que bom. Então deixa eu ver a cor dos seus créditos. Tá. Mostra o que você tem aí. O que? Como você chegou aqui? Um das minhas de fumaça. Um das comens. Isso é impossível. Nenhuma lâmpada funciona lá. Você não poderia ter. Fé. A fé de meus passos. Fé? A minha missão é de purificar as minhas. Mas parece que os fantasmas daqui são particularmente numerosos. Os fantasmas. Os fantasmas. Onde estou? Outra animaçãozinha explicativa. É. 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 O primeiro dos quatro elementos. É um elemento importante. Porque não é todos os elementos que ele fala que é o primeiro, cara. Então agora ele falou do plástico. Já então temos metal, fumaça e plástico. Três elementos. É. Porque sem o plástico o mundo não teria limites. As pessoas iriam andar e andar sem nunca parar. Hahaha. Mas você vai caçar os fantasmas? Você está falando sério? Sim. Vou purificar esta zona. Os fantasmas. Eu sei de onde eles vêm. Todos eles vêm do serviço postal. Serviço postal? É onde viemos as embalagens. O problema é que ninguém consegue lembrar em que piso é encontrado. Hum. Tá. Vamos lá. Pegou o elevador. Nossa. Que raio de andares é isso? Andar Teio 00001. Telhado 00009. Serviço postal. Interrogação. Ah. Eu estou aonde? Eu estou no porão? Ah. É. Você já está no porão. Então eu vou para... Para o Teio. A recepção. Nossa. Forma 3-1 para limpar a sua decisão. Não tem nada aqui em que você encarnar. Vamos lá. Vamos lá. Vou pro Telhado. É um juiz. E aí bro. DIAGOS! Você de novo. Você está decididamente em todos os lugares. É possível acreditar que você está me seguindo. No entanto, os seus passos não te enganam, pois você está aqui, uma vez que pode utilizar os golpes sagrados de sua arma santa. Talvez você já esteja ciente disso, mas parece que os andares habitados em torcedores de postal foram engatados por ectoplasmas. Seria sábio, provavelmente, encontrar os andares com as intangíveis criaturas com pressa a fim de eliminá-las. Mas pode ser que a tarefa seja muito difícil para sua mente estreita. Neste caso, posso ser capaz de fornecer em alguns conselhos. Alguma ajuda seria bem-vinda, né? Abra completamente seus ouvidos e ousa, pois não vou repetir isso duas vezes, nem mesmo no meio de suas súplicas patéticas. Que forgado, mano! Em um dos quatro pisos da área do térreo, todos os funcionários parecem ser treinados para um determinado conjunto de instruções. Adicionalmente, se houvesse um escolho a ser feito, eu preferia os pisos baixos em relação aos superiores. Isso é tudo. Pelo que ele falou, parece que tem um piso naquele andar que todos eles têm uma tarefa específica. 2, 5, 4, 1, 0, 2, 5, 8. 2, 5, 4, 1, 0, 2, 5, 8. Ó, 2, 5, 8. Achei! Então, deixa eu anotar esses nomes aqui, cara. 2, 5, 8, 4, 1, 0, 2, 5, 8. Corta! 2, 5, 4. E aí E aí Aê 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 Eita, eu sou o 4, vou ser os sintasmos, eu? Estou com muito medo, me ajude, porra com coragem foi aprendido, é, mas quero ver, talvez, talvez meu terno tenha subido no controle do meu cérebro, um descoitado mano, estranho, louca, isso aqui como existe, e tudo certo, me ai percebendo, algo estranho isso escrito nesse vocabulary Primeira versão, seis pés abaixo, bolos há metal quente mesmo com o link, e vamos ver na versão 6, primeira, 6, primeiro nota isso, já vendo um nuso que é para a cabeça no começo aqui, tem muita coisa com número então, então vamos lá, é 6, 1ª versão 6, 2ª versão, eles são 8 e eles tem novas barbas, e olha o que está acontecendo a partir de suas esferas então, 2ª e 8, 3ª versão, 3ª versão, 1ª inseto gigante que os outros gostam do cara, bem românticos aqui então, 3ª e é isso, outro, 4ª, eles são 4, eles não atribuem novos elementos, eles Já tem seus divertidos no cistais, 4, 4. Vamos ver se passa aqui. Mano... Com essa escada ali que eu nem fui, velho. Eu tenho de onde é. Quinta versão, 5. Caramba, sem querer eu achei isso aqui. A hora da justiça. A hora da justiça é o que aqui no momento? Ah, sacanagem, né mano? Eu já tinha comprado o bagulho. Ah, tudo bem devolvendo lá. Que saco isso aí. Vou voltar pra lá. Pá, a alfa ganhou level, abraço aguardado foi aprendido. Última versão. Há mais dois no Azul de Sacréta. Então o último número seria dois. E aí mano? O primeiro são seis. Segundo são oito. Terceiro é um. Quarto é quatro. Quinto é cinco. O último são dois. Eita. Não, não. Você. Você não deve passar. Eu não quero morrer. Ué. Ah tá. Ué, coitado. Dominado, dominado. Enfim, isso vai ter que ser exclusivamente uma porrada. Caraca. Uma só? Foi crente qualquer? Ah. 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 Ah, o save point. Oficina ao diretor. Ah. Ah, que filho. Vamos lá. Ah. Idiotas miseráveis caíram fora! Essa é a minha zona, vocês não tem o direito de estarem aqui? Suma da minha vista, seus fantasmas de merda! Hã? Você? É você, você é a fonte de todos os meus problemas? O Lord Ectoplasma que está de olho na minha zona? Nossa, nada a ver. O que você quer? Você decidiu ser uma dor de cabeça pra mim? Dediquei toda a minha vida a este lugar, você não tem o direito de arrancá-lo com seus fantasmas malditos? Cá fora! Você está enganado, eu não sou um fantasma. Eu sou um purificador. Eu vim pra purificar o mundo desses seres ectoplasma. Plasmas. Como você atreve a me responder? Como você se atreve a imaginar que eu não teria acabado com esses merdas sozinho? Vamos saber, vai ser simples. Saia daqui, leve esses fantasmas, eu disse pra você ou eu vou te matar. Espero que tenha sido claro o suficiente pra você. Se eu te ver de novo, você está morto. O trem já pode parar em algo. Então está lendo aí. Como você já pode acabar com os mentiras? Não, como você já pode acabar com essa escalada. O trem já paguei. Ele ficou tendo. Ele ficou tendo. O trem, ele ficou tendo. Ele ficou tendo. Ele ficou tendo. Ele ficou tendo. Ah, eu lembro de uma coisa Eu lembro de uma coisa aqui Quer ver? Aqui, olha Lembro que estava fechado? Ah, mas está escuro de novo Está cheio de bichos Uma Orbe de Virgem Agora isso vai ser meu chato Orbe de Capricórnio O visual dele é bem simples Tanto nas batalhas quanto aqui andando e tudo mais Só que é bem interessante as conversas Porque aqui você está jogando com o que? Estou jogando com uma entidade que se veste como um jogador de basquete De basquete, de beisebol Obrigado por uma Orbe Opa, pátria ganhou um level Legal Orbe de Gêmeos Lógico que tinha que ter um melhor Orbe de Tou É, vamos voltar, né? Volta tudo O que você sente se eu ganhei? Gosto da sorte Coringa revive um aliado Quanto das alterações Estatus Aumenta o HP em 50 pontos Aumenta o ataque e aumenta o espírito Caramba, ele aumenta o status, cara Que show de bola Eu não vejo como é que eu vou usar esse aqui Não vou usar esse agora não Ah, e é isso aí galera Por enquanto eu vou ficar por aqui pra esse vídeo não ficar muito grande E aí depois vem a segunda parte aqui da zona 1 Beleza? Rapaz, tô gostando de jogar esse RPG aqui Tô gostando de gravar esse vídeo Espero que vocês estejam gostando também E aí a gente se vê Daqui alguns dias ou na próxima semana Eu vou tentar gravar o mais rápido possível, beleza? Então valeu galera Um abraço a todos, obrigado por assistirem Valeu, falou!